Nossos olhos nos deixam pensando se estamos buscando algo que nunca chegará, mas hoje quero compartilhar uma história diferente, uma perspectiva mais sábia sobre o amor, uma que não é encontrada deslizando telas ou esperando por mensagens de texto. É uma perspectiva descoberta dentro de si mesmo, pronta para ser revelada no mundo da filosofia, especialmente no estoicismo. Encontrei orientação no estoicismo, que me ajudou a entender por que buscar desesperadamente o amor pode ser um caminho cheio de obstáculos e sofrimento. Essa filosofia valoriza a autodisciplina, a autenticidade e a autoreflexão. Através das práticas estoicas, aprendi a olhar para dentro em vez de buscar elogios externos ou soluções que nos influenciam como as correntes na maré de nossas vidas. E é claro, a desilusão, aqueles momentos em que o amor que buscamos parece desaparecer diante de nossos olhos. Descobri que o amor, em sua forma mais autêntica, não é encontrado em outra pessoa, mas dentro de si mesmo. Assim, nasceu uma perspectiva, uma que quero compartilhar com você hoje. É natural desejar o amor, sentir-se amado em nossas vidas, mas frequentemente caímos na ilusão de que o amor é a solução mágica para todos os nossos problemas. Convencemos-nos de que encontrar alguém especial nos encherá de alegria, nos libertará das preocupações e nos concederá a tão desejada paz. Agarramos-nos à crença de que o amor é o mestre-chave que abrirá as portas para uma vida plena, conforme ditado pelos padrões sociais. A pressão de ter alguém especial em sua vida é constante, vista em amizades, na televisão e nas redes sociais. No entanto, mesmo em relacionamentos românticos, desafios e lutas persistem. Expectativas idealizadas podem levar à decepção, e podemos nos pegar buscando amor mesmo quando já estamos em um relacionamento. Como os estoicos nos ensinam, não é a realidade que nos perturba, mas nossas opiniões e expectativas sobre a realidade. A ilusão do amor como solução para nossos problemas nos faz acreditar que outra pessoa pode ser responsável por nossa felicidade. No entanto, como disse sabiamente Epicuro, não busque que tudo aconteça como você deseja, mas deseje que tudo aconteça como realmente será. Então, sua vida fluirá bem. A verdadeira sabedoria estoica nos lembra que o amor é um componente valioso em nossas vidas, mas não a resposta para todos os nossos dilemas ou conflitos. A felicidade duradoura vem da disciplina pessoal, autenticidade genuína e autorreflexão. Quase todos nós já experimentamos estar fisicamente presentes, mas mentalmente presos no passado ou preocupados com o futuro. Praticar viver no presente é como retornar ao aqui e agora, direcionando sua atenção para onde a vida realmente acontece. O momento presente é um presente precioso, muitas vezes subestimado e desvalorizado. Não podemos mudar o passado e o futuro é incerto, mas o presente, o aqui e agora, é onde temos o poder de agir e tomar decisões. Praticar a presença nos permite saborear cada momento de nossas vidas plenamente, até mesmo os pequenos prazeres. Viver no presente enriquece nossas experiências. A comida tem um sabor melhor, o riso é mais genuíno e os momentos se tornam inestimáveis. A importância de viver no presente é evidente em nossos relacionamentos, especialmente na busca por um amor autêntico. Como podemos construir conexões significativas se nossas mentes estiverem em outro lugar? Viver no presente significa ser forte diante dos desafios diários e autêntico em cada interação. Não se trata de agir, mas de ser real e sincero em seus relacionamentos. Em resumo, a inegável importância de viver no presente torna-se aparente à medida que continuamos nossa busca pelo amor. Lembre-se de que a felicidade não é encontrada no passado ou no futuro, mas na riqueza do agora. Alguma vez você já se sentiu preso em uma dinâmica repetitiva em seus relacionamentos? Talvez você já tenha se perguntado por que não consegue encontrar o amor? Por que seu relacionamento acabou mesmo quando fez tudo certo? Nesta jornada de autoconhecimento, quero falar com você sobre o valor do crescimento pessoal e como ele pode transformar sua perspectiva na busca pelo amor. Muitas vezes buscamos o amor a partir de uma posição de necessidade, acreditando que outra pessoa completará nossas vidas. No entanto, conforme os estoicos nos recordam, a verdadeira liberdade não é alcançada sem libertação. O caminho do crescimento pessoal é um caminho de força, enfrentando e superando obstáculos. Conforme Sêneca afirmou, não existe vento propício para o marinheiro que não tem destino definido. O valor do crescimento pessoal torna-se evidente quando confrontamos nossos medos, assumimos riscos e escolhemos o caminho da maior dificuldade. Através do crescimento pessoal, podemos superar medos, abraçar imperfeições e construir relacionamentos baseados na autenticidade e na comunicação eficaz. Vamos falar sobre uma ferramenta poderosa que pode mudar completamente sua abordagem na busca pelo amor. A autorreflexão. A autorreflexão no caminho para o amor autêntico é fundamental. Trata-se de olhar para dentro, não apenas sentar em silêncio com a mente vazia, mas mergulhar profundamente em seus pensamentos e emoções. É uma introspecção consciente que permite explorar seu eu interior em busca de respostas. Ao examinar seus pensamentos e emoções, você pode descobrir padrões prejudiciais que se repetem em seus relacionamentos. A autorreflexão ajuda você a enfrentar esses padrões danosos, a mergulhar nas raízes de seus medos e preocupações e entender por que persistem. A magia da autorreflexão não está apenas em identificar problemas, mas também em fornecer ferramentas para a mudança. Você pode trabalhar em suas fraquezas, cultivar suas virtudes e melhorar seus relacionamentos. A autorreflexão é uma bússola que o guia em direção a relacionamentos mais saudáveis. Ao se conhecer melhor, você se torna mais consciente do que realmente deseja em um parceiro e no que está disposto a contribuir para o relacionamento. Nas palavras de Marco Aurélio, dedique seu coração, mente e alma até mesmo às suas ações mais simples. Este é o segredo do sucesso. Desfrute da paz que segue a autorreflexão. Ela é o caminho para a paz interior e relacionamentos mais autênticos. Abraçar o valor do crescimento pessoal e desenvolver disciplina e resiliência indestrutíveis é ser um homem sob a perspectiva estoica. Isso nos ensina que ser um homem completo envolve o compromisso constante de melhorar e crescer, não buscando externamente o que já temos dentro de nós mesmos. Quando buscamos o amor a partir de um lugar de força interior e autoaceitação, criamos relacionamentos mais fortes e significativos. A necessidade de ser aceito, amado e validado é uma realidade na sociedade em que vivemos. Impulsionados pelas expectativas sociais, muitas vezes perseguimos o amor incansavelmente, perdendo de vista algo crucial dentro de nós. A autoaceitação. Sob a perspectiva estoica, a autoaceitação se torna o pilar da tranquilidade interior. Como Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, sabiamente expressou, A vida é curta e todos carregamos o que carregamos igualmente. Aquele que possui mais é aquele que está mais contente com o que tem. Esta reflexão nos leva a um ponto crucial nesta jornada. Muitas vezes, nossa busca desesperada por amor e aceitação externa nos distancia da tranquilidade, constantemente nos comparando com os outros, nos levando a perseguir padrões inatingíveis e nos enchendo de ansiedade por não sermos bons o suficiente. A autoaceitação, de acordo com os estoicos, é o ato de abraçar quem somos com todas as nossas virtudes e falhas. É nos libertarmos da necessidade de validação externa e encontrar paz e autoaceitação em um mundo obcecado pela comparação e pela busca constante por mais. A filosofia estoica nos convida a encontrar riqueza na aceitação do que já temos. A autoaceitação nos permite viver plenamente, como lembra a citação de Sêneca, para encontrar uma profunda reflexão na busca pelo amor. Muitas vezes esquecemos a importância de estar contente com quem somos neste momento. A verdadeira riqueza não está em ser validado e aceito pelos outros ou em posses materiais, mas sim em estar contente com nossa autenticidade e viver em harmonia conosco mesmos. Ao nos aceitarmos, liberamos o fardo emocional da validação externa. Esta é a essência de por que você não deve buscar o amor, mas procurar a autoaceitação antes de buscar a aceitação externa. A autoaceitação não é uma negação da melhoria pessoal, mas sim uma base sólida para ela. Ao aceitarmos nossas imperfeições, percebemos que o amor autêntico não exige perfeição. A autoaceitação nos permite ser vulneráveis, comunicar genuinamente e construir relacionamentos significativos baseados na autenticidade. Como disse Marco Aurélio, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem dependência ansiosa do futuro. A independência, um valor essencial nas reflexões estoicas, é crucial na busca pelo amor autêntico. Muitas vezes, em nossa busca por amor, podemos cair na armadilha de perder nossa independência, concentrando-nos tanto em encontrar alguém que nos elogie, esquecendo o que nos torna únicos. Esta dependência emocional é um padrão de comportamento que devemos evitar, como Marco Aurélio nos lembra, devemos estar dispostos a mudar nossos hábitos se nos vemos como indivíduos dependentes. A independência é um reflexo da autoestima e autoaceitação. Quando nos dedicamos às nossas paixões, projetos e crescimento pessoal, nos tornamos mais atraentes para potenciais parceiros. A independência não significa se isolar dos outros, mas encontrar um equilíbrio. Você pode desfrutar da companhia dos outros sem perder sua autonomia emocional. A independência é um ato de amor próprio e respeito por si mesmo. Na busca pelo amor, manter sua independência é fundamental. Se você é uma pessoa completa por si só, não busca o amor como solução para suas inseguranças. Sob uma perspectiva estoica e masculina, a independência é uma demonstração de força e autocontrole. Como disse Sêneca, a verdadeira liberdade é a independência da mente. Esta declaração nos convida a refletir profundamente sobre o que significa ter uma mente independente. No contexto estoico, trata-se de nos libertarmos da escravidão das paixões, desejos e apegos. Independência da mente implica não permitir que as emoções e pensamentos dominem nossa vontade. Como estoicos, trabalhamos para nos libertar da escravidão emocional, para possuir nossas mentes e em última análise nossas vidas. Apresento duas práticas fundamentais em nossa busca pelo amor. Meditação e atenção plena. A meditação se torna uma ferramenta poderosa para manter a independência emocional. De uma perspectiva estoica e masculina, a meditação nos ajuda a encontrar equilíbrio em meio às turbulentas águas dos relacionamentos. Nos treina para estar presente no momento, observar nossos pensamentos e emoções sem sermos arrastados por eles. Como Sêneca aconselhou, a meditação nos ensina a controlar nossas emoções e encontrar serenidade em meio ao caos. Os estoicos acreditam que a meditação nos permite reconhecer que nossas reações emocionais são respostas automáticas e que temos o poder de escolher como responder. Como homens estoicos, isso nos dá um profundo senso de controle sobre nossas emoções e ações. A atenção plena é outra prática crucial na busca pelo amor autêntico, de uma perspectiva estoica. A atenção plena nos permite manter a independência emocional, estando totalmente presentes em nossos relacionamentos. Envolve ouvir ativamente, estar presente nas conversas e estar ciente de nossas reações emocionais. Marco Aurélio nos lembrou que o autocontrole é alcançado através da atenção plena. Essa prática nos permite reconhecer nossas reações automáticas e, em vez de reagir impulsivamente, tomar decisões conscientes. De uma perspectiva estoica, essas duas práticas, meditação e atenção plena, são fundamentais para manter a independência emocional e não buscar um amor que, no final das contas, nos causará mais dor. Essas práticas fornecem autocontrole, serenidade e clareza mental necessária para enfrentar desafios emocionais e tomar decisões conscientes em nossos relacionamentos. Em resumo, a importância de manter sua independência não deve ser subestimada. Você não deve buscar o amor para preencher seus vazios. Em vez disso, deve encontrar alguém que valorize sua independência e complemente sua vida. A comunicação é a pedra angular de nossos relacionamentos. No entanto, muitas vezes nos encontramos presos em um turbilhão de mal-entendidos, discussões inúteis e palavras sem sentido. Palavras podem construir ou destruir e, de uma perspectiva estoica e mais sábia, exploraremos por que a comunicação eficaz é tão importante para melhorar nossos relacionamentos. Os estoicos nos ensinam que a comunicação eficaz é uma arte. Trata-se de ouvir mais do que falar, entender mais do que impor opiniões. Como Epicuro disse, temos duas orelhas e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. De uma perspectiva estoica, a comunicação eficaz envolve ser autêntico com o que dizemos e ser honesto ao expressar nossos pensamentos ou dar uma opinião. Não se trata de dizer o que os outros querem ouvir, mas de expressar seus pensamentos e sentimentos claramente e com respeito. A paciência é um pilar fundamental. De uma perspectiva estoica, na busca pelo amor autêntico. Os estoicos nos ensinam que o amor não é algo que podemos forçar ou apressar. Em vez de buscar desesperadamente o amor, praticamos a paciência, sabendo que o tempo é um aliado. A paciência estoica envolve resistir à tentação da impaciência, frustração ou ansiedade. Em vez de ver o tempo como um inimigo, o abraçamos como um professor. De uma perspectiva estoica, a paciência também nos permite desenvolver a força interior para enfrentar solidão, rejeição e incerteza na busca pelo amor. A paciência estoica nos lembra que o amor autêntico é um processo não governado por um calendário. Como Marco Aurélio disse, nada acontece a ninguém que ele não possa suportar. O desenvolvimento dos pilares estoicos de paciência e empatia destaca sua importância em como podem enriquecer nossos relacionamentos. Permite-nos ser vulneráveis e compartilhar nossos desejos, medos e sonhos. Nas palavras de Marco Aurélio, o segredo de todas as vitórias reside na organização do não óbvio. Tentar agradar a todos é, do ponto de vista estoico, um convite para refletir sobre por que buscar amor e aprovação dos outros pode causar ainda mais dor. Em nossa ânsia de agradar a todos, muitas vezes acabamos sacrificando nossa autenticidade e nossas próprias necessidades. Os estoicos nos ensinam que, em vez de buscar aceitação externa, devemos focar em construir nossa força interior e encontrar o amor dentro de nós mesmos. A busca implacável pelo amor pode levar a relacionamentos baseados em expectativas irreais e muitas vezes nos faz negligenciar nossa própria identidade. Os estoicos nos lembram que não podemos controlar as emoções, decisões e ações dos outros, mas podemos controlar como respondemos a eles. A busca desesperada pelo amor pode se tornar um ciclo de decepções, já que tentar agradar a todos, muitas vezes, nos faz perder de vista o que é realmente importante para nós. Em vez disso, o estoicismo nos chama a focar em nossas ações, ser a melhor versão de nós mesmos e cultivar relacionamentos baseados na sinceridade e no respeito mútuo. Entender que a aceitação externa não é a chave para a felicidade nos liberta da necessidade de buscar amor ansiosamente. Em vez disso, encontramos paz interior e serenidade que nos permitem apreciar relacionamentos em seu contexto mais amplo. A filosofia estoica ensina que a verdadeira riqueza emocional vem da autenticidade, paciência e compreensão de nossas próprias necessidades e das dos outros. Portanto, em vez de tentar agradar a todos na busca pelo amor, vamos nos concentrar em nos agradar, ser autênticos e construir relacionamentos baseados em respeito mútuo e compreensão. No final das contas, esta é a chave para descobrir um amor autêntico e significativo que floresce de dentro e não é buscado desesperadamente de fora. No mundo de hoje, é comum ver pessoas tentando se encaixar em papéis sociais predefinidos, agindo artificialmente e escondendo sua verdadeira essência por trás de uma máscara social. Mas o que acontece quando nos libertamos dessa máscara e abraçamos a autenticidade? Os estoicos nos ensinam que a autenticidade é um caminho para a verdadeira liberdade. Nas palavras de Sêneca, a liberdade verdadeira é alcançada apenas por aqueles que têm controle sobre si mesmos. A autenticidade nos permite nos libertar do fardo de agradar a outros e viver de acordo com nossos princípios. Em uma sociedade que muitas vezes nos empurra para buscar amor através da aprovação externa, a autenticidade se torna uma luz orientadora. De uma perspectiva estoica, a autenticidade nos leva a relacionamentos mais profundos e significativos. Quando somos autênticos, atraímos pessoas que nos valorizam por nossa verdadeira essência, não por uma versão fictícia de nós mesmos. Além disso, a autenticidade nos proporciona a força para enfrentar desafios com dignidade. Como Marco Aurélio disse, nada tem tanto poder para ampliar a mente quanto a capacidade de investigar sistematicamente e verdadeiramente tudo o que acontece no universo. De uma perspectiva estoica, o autoconhecimento começa com a reflexão diária sobre nossas ações, reações e emoções. Essa prática nos permite identificar padrões e entender o que nos impulsiona. Explorar nossos valores é uma parte fundamental do autoconhecimento, com os estoicos acreditando que a virtude é o valor supremo e cada pessoa deve definir o que significa para ela. Identificar nossas reações automáticas em conflitos ou situações estressantes é outro aspecto do autoconhecimento. A introspecção nos permite reconhecer essas reações e escolher respostas mais conscientes e valorosas. Além disso, o autoconhecimento nos ajuda a desenvolver uma compreensão mais profunda de nossos relacionamentos interpessoais. Ao compreender nossas próprias motivações, limitações e padrões de comportamento, podemos interagir de maneira mais autêntica e empática com os outros. Isso nos permite cultivar relacionamentos mais significativos e saudáveis, baseados na compreensão mútua e no respeito. Por fim, o autoconhecimento nos capacita a viver uma vida mais alinhada com nossos valores e propósitos. Ao compreender quem realmente somos e o que consideramos importante, podemos tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossas crenças e aspirações. Isso nos proporciona uma sensação de integridade e realização, permitindo-nos viver de acordo com nossa verdadeira essência e buscar a felicidade genuína. Nesse percurso revelador, mergulhamos nas profundezas da filosofia estoica para compreender o verdadeiro significado do amor e como podemos cultivá-lo de forma autêntica. Exploramos a autoaceitação, a independência emocional, a prática da meditação e da atenção plena, a importância da comunicação eficaz, da paciência e da autenticidade. Agora, ao chegarmos ao fim dessa jornada, que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas, construindo relacionamentos mais significativos e encontrando a verdadeira felicidade que vem de viver em harmonia conosco mesmos e com os outros. Que continuemos a explorar esses ensinamentos e a cultivar um amor que floresce de dentro para fora. Em conclusão, compreensão de que o amor genuíno não é uma solução mágica para todos os nossos dilemas, mas sim um componente enriquecedor de nossas vidas, nos guia na busca por conexões mais profundas e significativas. Que essa jornada filosófica nos inspire a continuar cultivando a verdadeira riqueza emocional, construindo relacionamentos fundamentados na sinceridade, respeito e compreensão mútua. Que a autenticidade seja nossa bússola, guiando-nos na busca por um amor que transcende as expectativas sociais e floresce na essência de quem somos. Até o nosso próximo vídeo.